Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, hoje tenho aqui uma dica importante Quem já é mais velho no iFrame, você já sabe né, mas você que tá jogando aí faz pouco tempo Você tem muito prêmio de login, né, e assim, se você não conseguir jogar todo dia, né, nem sempre você pode jogar todo dia Mas tenta logar, porque tem alguns itens que vem assim, com 50 dias, com 100 dias, né, então todo dia você ganha alguma coisa Mas o que é mais interessante é quando você ganha com 50 dias, com 100, 150, 200, assim vai Agora eu tô numa marca que nem eu imaginei, quando eu comecei a jogar, que eu fosse ter 600 dias de login E pelo que eu andei vendo assim, falta uma arma pra mim, essa arma vai vir com 700 dias de login E esse item, que acho que são alguns mods, são uns mods raros, assim, tem alguns mods no jogo, né, com o Prime Vigo e outros mods Que só vão vir com login, tá, então nem tem como se comprar, não tem como se fazer nada, né Mas antes de eu clicar aqui e mostrar pra vocês o que eu ganhei com 600 dias, deixa o seu likezinho aqui no vídeo, né, seu joinha aqui Aperta o sininho, eu tô postando um vídeo, vou começar a fazer 2ª, 4ª e 6ª, né, então vai ter umas novidades boas aí Como o canal tá subindo, então não custa nada, né, só clicar ali no likezinho ali, você que tá acompanhando o canal Quem não acompanha, né, aperta o sininho lá E vamos ver o que a gente ganha aí, né, 600 dias de login, o que que vem, vamos lá Vamos ver o que esperar disso aqui, né, meu Deus do céu, vamos lá Eu tenho que ir pra passar de calma, né Vamos lá, login Vamos ver, 600 dias, 600 dias Aí Vou soltar uns fogos ativistas, fazer alguma coisa, né, gente, olha lá, 600 dias, marco, né Ah, tem uns desenhos aqui, tá vendo, gente, não sei se vai ter alguma coisa pra cá, mas beleza O que eu tenho aqui, ó, vamos ver Se eu tenho aqui, Prime Fury E Prime 100% de chance de resistir e derrubadas Putz, interessante isso aqui, hein E isso aqui também 55% de ataque Na verdade, você tem um Beseck, né Só que isso aqui, meu Qual que seria mais útil? Tá E eu ainda acho que o Fury, Prime Fury, seria mais interessante Mas tem o Beseck, né Ai, meu Deus do céu 100% de chance de resistir e derrubadas Hum, ó, assim A princípio, tá Os dois são bons, mas eu ainda prefiro isso aqui É que tem o Beseck, né Ah, na dúvida Qual que eu pego, vai Esse aqui é um pouco mais interessante pro Warframe Do que o Fury, né Porque assim Se tem Beseck e tal Pode vir até o versículo de ataque na roda da Mas eu peço aqui por enquanto Esse aqui deve vir Quando eu não sei, mas um dia vem Então eu peço aqui, tá Beleza, gente Eu escolhi esse aqui 100% de chance de resistir e derrubada Isso pode ser muito bem Muito interessante pro personagem Né, quer ver Ó, vamos pegar aqui, ó Aonde eu encaixaria esse Prime aqui Talvez, talvez, talvez Talvez No meu Hum, deixa eu pensar aqui, ó O Inaros, não sei Traz um vídeozinho mais interessante aqui, ó Talvez, né Vamos ver o que eu poderia colocar aqui Não sei se o que poderia tirar do Inaros Ah, não tem o que tirar do Inaros pra colocar ele Mas tá aqui, ó Deixa eu aproveitar e já deixar ele lá Roupado, né Que ele... Dá por aí... Peraí, deixa eu pegar os Prime aqui, ó Ó, aqui o Prime Continuous, tá vendo? Flow, tem uns que vem no Battle E cadê o que eu peguei lá? Opa, peraí, peraí, peraí Nossa, tanto que eu peguei até perdido aqui Aqui, ó Prime Suriful Vamos lá Vou já maximizar ele Todo Prime vale a pena você gastar um pouquinho lá E deixa maximizado, né Porque... Aqui, ó Tá aqui, ó Vamos ver o que eu vou gastar aqui, ó Ah, é um pouquinho de Inaros, né Mas tem aqui 1.600.000, então dá pra brincar Então pra maximizar ele, totalmente, deu o que? Quase 2.000.000 de crédito e 40.000 de Inaros É, vamos clicar aqui Beleza, gente? Bom, esse é um videozinho curto, tá? Então, assim, a dica pra você estar aqui Infelizmente, nem todo mundo consegue jogar todo dia, né Mas tenta logar pelo menos Que vale a pena você ganhar sempre alguma coisa interessante, tá? Tem hora que vem indo Tem hora que vem umas porcaria Que faz parte Mas tem hora que vem umas coisas interessantes, tá, gente? Então, deixa seu likezinho, seu joinha aí E até daqui a pouquinho, né Não se esqueça Segunda e sexta eu ponho o vídeo E na quarta-feira tô pensando em fazer um vídeo mais especial aí Então, a gente vai estar sempre falando sobre Warframe E em breve, né Sabe que eu jogo o Diablo Joga o Diablinho 3, né Então, quando chegar o Diablinho 4 aí Vai ter bastante vídeo do Diablinho 4 Mas por enquanto É só Warframe Fala pessoal, até a próxima Até mais Bom, tu vai ter umas indicações de outros vídeos aí Quem quiser assistir Vai estar aí do lado aí Fala pessoal Até a próxima Fala pessoal Ok, vamos lá Fala pessoal